Música Cada é igual ao seu redor Tudo se faz no seu olhar Todo o universo se formou no seu falar Teologia pra explicar Ou me vem pra desvazar Pode alguém até duvidar Sei que é um Deus a me guardar E eu, tão pequeno e frágil Querendo sua atenção No silêncio encontro Resposta certa então Do mundo de toda a ciência Sabedoria e poder Otávio de Peleu Da água da fonte da vida Antes que o haja converse Ele já era Deus Se revelou aos céus Do crente ao ateu Ninguém me explica a Deus Alexander, que é um Deus a me guardar Amém.